Fala, moçada, beleza? Poucas pessoas sabem disso, mas eu sou um cara fãzaço da Griff Van Cleef & Arpels. Tito como alta perfumaria ou auto parfumerie, eles sempre entregam perfumes, assim, espetaculares a preços muito justos, pelo menos lá fora. Aqui no Brasil eles chegam, na maioria das vezes, numa facada. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um perfume pouco falado aí, fora do radar, mas com um aroma que me surpreendeu. Van Cleef & Arpels in New York. Ao primeiro momento você pega o perfume e identifica que ele tem uma cara, assim, de noite, né? É um frasco mais escuro, como a aparência é um tanto mais, assim, cosmopolita. Faz uma ligação direta com Nova York e as suas noites, né? E eu deduzi aqui, a priori, o seguinte. Será que esse tipo de perfume é um perfume pra usar só à noite? Será que ele é um perfume que dá pra usar a qualquer ocasião? Será que ele é forte? Bom, a primeira impressão que a gente tem é sobre o frasco dele. Quando a gente bate o olho, a primeira sensação que a gente tem é o quê? Porque, poxa vida, é um Bleu, mais um perfume irmão gêmeo do Bleu de Chanel. Só que não. A primeira coisa que eu tive que fazer foi testar. Tendo aí notas bem na moda, até mesmo seguindo um pouco a tendência do Bleu, eu imaginei que esse perfume fosse mais do mesmo. Só que não. Será que ele compensa o preço cobrado? Será que ele tem uma boa fixação? Será que ele tem uma boa projeção? Será que o cheiro agrada? Será que ele faz jus à alta perfumaria da Van Cleef & Arbel? As respostas para essas e outras perguntas vocês encontram agora. Pessoal, a primeira impressão que a gente tem quando passa o perfume é de que a gente comprou algo muito próximo do Legend da Mont Blanc. Ou seja, mais um perfume fulgera-aromático, mais um perfume que lembra o estilo do Fierce, da Abercrombie Fit, né? Mais um perfume que vai seguir aquela linha pragmática, chata, de agradar todo mundo, de ser elogiado, papapá, papapá, papapá. Só que não. Eu fiquei, assim, a priori, bem desanimado quando eu peguei esse perfume e experimentei pela primeira vez. Imaginei que realmente fosse mais o mesmo. Eu falei, poxa vida, esse perfume aqui é o Legend. É uma coisa, assim, bem próxima, tipo 80% ou 85% do Legend. Você consegue perceber aquela lavanda chata, né? Aquele limão mais genérico de todos. E aquele cheirinho, assim, meio aquático, né? Que tem tanto no Legend quanto no Fierce. Aquele cheiro bem jabazão mesmo, que a gente tá mais que acostumado a sentir. Esse cheiro, por sorte, dura por volta de 3 a 5 minutos, dependendo da sua pele. Na minha durou 5. Tudo bem, é um cheiro bom, é um cheiro gostoso e agradável. Só que não é aquele perfume que você fala assim, poxa vida, é um perfumaço, abriu assim, assim, assado, ele vai fazer acontecer. Você realmente não cria nenhuma boa expectativa, assim, que você acaba de passar. Pelo menos, é só no começo. Nas notas de coração, as coisas começam a ficar bem diferentes. Aquela cara de Legend começa a ir embora. A máscara vai caindo e ficam apenas os panos de fundo daquele perfume. E aí entra uma nova nuance. A gente pode dizer, assim, de uma forma bem porca mesmo, que ele é a fusão, o estilo Dragon Ball, do Legend de um lado e do Bleu de Chanel do outro. Eles entraram, fizeram uma fusão muito louca, daí extraíram o que tinha de melhor dessa fusão e fizeram um perfume único. Tá aí. Ele mantém aquele aspecto frutado, né? Ele é bem suculento. Já não fica aquela coisa meio apimentada, meio lavanda, um pouco sequinho que tem no Legend, né? Nem tão ambarado também. Não é aquela coisa toda que a gente vê do Legend. Ele perde essa cara de Legend mesmo e fica, assim, muito legal. Começa a surpreender. Você fala, opa, existe um perfume bem elaborado aí dentro. Mesmo que ele comece de um jeito, ele vai desenvolver de uma forma promissora. A lavanda ainda está ali, só que ela não é aquela lavanda mais vagabunda, sintética, com que a gente está acostumado a sentir o tempo todo. E ela se torna, assim, tão mais bem arredondada, bonita. O perfume fica muito bom, muito bom mesmo. E eu fiquei realmente surpreso com o desenvolvimento dele. Para quem gosta do Bleu, mas acha ele uma fortuna, e que ele é algo próximo, pelo menos da mesma ideia, pelo menos até então, o Van Cleef New York chega e atende muito bem. Entre duas e três horas depois, a gente já chega nas notas de fundo e começa a perceber já, por ser um perfume fugi-aromático, as notas mais conhecidas, como a fava tonka, o âmbar, o almíscar. Eles praticamente estão ali o tempo todo. Isso é uma coisa ruim? Não, de forma alguma. Só que é algo que nós já esperamos que vá acontecer. Porém, eu quero aqui abrir uma aspas para o âmbar, que além dos outros perfumes, ele destaca um pouco mais. Ele fica levemente mais esfervescente, mais quente e mais sensual. Perfume bem sexy, realmente. Embora seja muito simples, mas eu me lembro bem das palavras de Giorgio Armani. Menos é mais. E o que esse perfume faz é justamente isso. Ele é minimalista, só que ele entrega um resultado tão positivo que a gente fica boquiaberto. A não ser que você seja muito chato com perfumes, não queira algo que trafegue entre um e outro, um perfume que intermedie notas, porque você vai achar redundante. Não compre. Não compre. Porque ele tem alguma coisa do Legend, sim, como tem alguma coisa do Bleu. Só que ao mesmo tempo que ele dá esse déjà-vu, você também percebe que ele é um perfume único. Que a Van Cleef não quis criar um perfume para competir com um ou com o outro, mas sim uma linha só deles. Por fim, então, eu posso dizer que esse é um perfume que tem um desempenho fantástico. Mesmo sendo fulgé aromático, ele me surpreendeu demais com a fixação dele. É uma coisa que na minha pele, que é extremamente seca, ainda mais com o tempo seco que tá fazendo aqui agora e o calor, vou só citar um exemplo. Ontem eu usei esse perfume, eu apliquei ele exatamente em uma hora da tarde, às 13 horas. Voltando pra casa, já eram 10 da noite, 22 horas, e ainda eu recebi comentários de que eu estava bem perfumado. Então a gente coloca aí, 13 para 22, 9 horas. Se ainda estava notável, significa que esse perfume ainda tinha cancha para mais tempo. Então vamos fazer aqui só um paralelo rápido, de quanto ele poderia durar, pelo que o irim dele é perceptível, porque eu estive em ambientes mais fechados, mais reservados, e as pessoas perceberam. Coloca aí, fixação de 10 a 12 horas. Tá? Projeção não é absurda, ele é um fulgé aromático, ele vai se destacar mesmo só por 30 minutos, no máximo uma hora que vai dar aquela aura assim enorme, da distância de que parece que você está com seus braços abertos, sem fazer muita força. Por onde você passar, o perfume vai deixar um rastro bem considerável. Depois ele fica quase na segunda pele, só que, incrivelmente, ele projeta da sua pele, né, sem fazer força, e mesmo não sendo forte, ele é um perfume notável. Você pode não perceber mais, mas as pessoas percebem. Ele é um perfume bem mentiroso, parece que não tem nada ali, mas na verdade ele está ali, ó, rondando o ambiente. Isso é maravilhoso, é uma das coisas que eu mais gosto na perfumaria. E o aroma? Bom, como já dito, se você gosta do Legend, e se você gosta do Bleu, esse perfume é peça obrigatória na sua coleção. E o preço empregado está ótimo. Geralmente ele fica na faixa de R$ 400, R$ 500, mas a gente consegue ir na promoção na época de cosméticos, por volta de R$ 100 e pouquinho. Vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem comprar, tá? Foi o melhor preço que eu encontrei na internet até então. Baita perfume que me surpreendeu mesmo, mas o segredo é passar na pele. Se vocês deixarem só numa fita olfativa, pode ser que vocês não sintam a verdadeira magia desse perfume, que realmente promete. E a Van Cleef, mais uma vez, fez jus à sua fama de alta perfumaria. Porque, mesmo minimalista, esse perfume entregou um resultado, assim, maravilhoso. Pode ser que você não se surpreenda, mas estou aqui estudando simplesmente a minha opinião. Belezinha? Dito tudo isso, eu encerro esse vídeo por aqui. Agradeço desde já a sua participação, sua atenção, seu compreendimento. Desde então, peço aqui o seu joinha, tá? E também de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça também de clicar no sininho aqui embaixo para receber as notificações aí na tela do seu smartphone, tablet ou computador. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.